Sorteio Rio Grande do Norte, segunda da sorte no terceiro prêmio. Tenha uma fã, 125, 2015, acumuladão da sorte, 2 mil reais. Se levar o terceiro prêmio sozinho e tiver comprado 5 cartelas, a cada sorteio acumula 2 mil reais, se não tiver, ganha a dor. Segundo prêmio, 1.500 reais. Primeiro prêmio, o Xiaomi Note 11. 6 extras de 500 reais cada, 20 giros da sorte de 50 reais, cartela apenas 2 reais. O acumuladão é falado para os sorteios, segunda da sorte, terça da sorte e sexta da sorte. 7 de novembro, às 21 horas, aqui no Canal da Sorte. Realização, Instituição Alex Alves.